O primeiro simpósio brasileiro de cacau e chocolate está sendo realizado aqui com apoio da Faculdade de Leos, com apoio de empresas e instituições que desenvolvem o conhecimento e a valorização do cacau e do chocolate da Cabruca. E o Instituto de Tecnologia, Inovação e Biotecnologia, o Interbio, está apoiando essa iniciativa porque ela acredita em ideias inovadoras. É um instituto que está no foco de dar a projeção, dar o fortalecimento para essas ideias, para esses eventos que valorizam a região cacaueira. Eventos dessa magnitude realmente é muito importante para que todos conheçam o que está acontecendo, toda a movimentação que está acontecendo, não só aqui na região, mas que já se fala fora da região sobre o sul da Bahia. Não tem dúvida nenhuma, essa região tem o cacau e o chocolate como o veículo mais importante de desenvolvimento socioeconômico daqui, não tenho dúvida disso. E hoje a gente tem aí uma série de intervenções que estão vinculando a produção de cacau e chocolate à assistência técnica. Não adianta você falar em produzir cacau ou produzir chocolate de qualidade se você antes não levar o agricultor familiar à assistência técnica e à extensão rural. Por isso que nós já estamos com 18 mil famílias sendo com esse serviço financiado pelo Estado, numa parceria com os consórcios públicos ou através das organizações não governamentais. Nessa mesma linha a gente está fazendo com investimentos complementares, que são investimentos de caráter de inclusão socioprodutiva, onde a gente está colocando ali kits produtivos ou estruturas de pós-colheita, são as antigas barcaças que hoje são estufas de secagem e de fermentação. A gente está investindo em 47 milhões de reais em 42 projetos aqui nessa região do cacau, no sul da Bahia. É dizer da alegria de a gente estar nesse fórum, né, representando educação, ciência e tecnologia, discutindo cacau e chocolate, representando aqui o IFE Baiano, Campos Uruçuca. E quanto mais a gente estiver falando de cacau e chocolate, discutindo a região, as questões econômicas, sociais e ambientais, é de suma importância para que a gente saia, vire essa página definitivamente. Então, fico muito feliz em participar e ver que as pessoas estão interessadas, que as discussões foram extremamente grandiosas, a posição de Leilani, a posição de Sagarana, que todos nós queremos é que a região passe a ser reconhecida como uma grande região produtora de cacau e chocolate de origem. Obrigado.